Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bora lá pros looks da semana! Continuamos na obra. Pra quem não sabe, isso é uma obra que está acontecendo na minha casa faz quase um ano. Enfim, estamos perto de acabar. Estamos dormindo na sala. Olha que coisa bonita. Isso é a sala da gente. É, vida real, galera. Eu fui, hoje já é de noite, eu tinha que... a gente foi almoçar. Eu fui na casa da minha sogra almoçar, né? E depois eu fui fazer o procedimento Ultraformer pra celulite. Sou comentadora, mas tudo bem. E depois a gente passou no armarinho e o Fernando pra comprar nossa árvore de Natal. Estamos... vamos agora montar nossa árvore de Natal. Mas eu vim mostrar meu look pra vocês. Que eu gostei muito do meu look e eu falei, não, posso deixar passar... Gente, olha a zona. Nem vou arrumar, porque na boa, gente. Daqui dois dias eu subo de novo, então deixa aí. Enfim, tá acabando a obra. Vamos lá no meu louquinho. Tava muito calor quando eu saí, tipo, 5 horas da tarde, desfriou pra caramba. Quase morri de frio. Então, estou com esse corset da Dona C&A, que eu já tô apaixonada nele. Que é aquele corset que serve de regata, que vai com tudo, ó. Tá muito lindo. E a calça da Dona Renner. Eu tinha que pensar numa roupa rápida, gente. Eu sabia que eu queria colocar esse corset. Na verdade eu não sabia, mas na hora eu falei, ah, vai ser o corset à base. E aí eu pensei em um look que desse pra usar como é o mucassim da Dona Renner. E vocês não têm noção, o conforto que é esse mucassim. Sério. Vocês não têm noção. E quem tá no meu Instagram, vai lá me seguir, Aline Bosco, porque se você não tá lá, você tá perdendo. Conseguiu comprar dois pares de sapato. Tipo, esse tava na promoção. E o outro por 143 reais. Essa semana que passou. Na outra semana tava por 135 reais. Dois pares, gente. 70 e poucos reais cada um. Então, sério. Sem condições. Ele é muito lindo. E ele é o conforto em pessoa. O que é isso? O conforto em calçado. E deixa o look elegante, tá vendo? Mais elegante ainda com o saco atrás da obra. É. Mas sério, ficou lindo. E aí, eu tava com a bolsa da Gucci, continuei com ela, porque eu não tô nem trocando de bolsa nessa zona toda. E eu tô com uma bolsa aqui só, a rosa que eu uso da semana passada. Mas eu amei muito esse look. E é isso que eu queria falar. E a gente vai montar nosso árvore de Natal agora. Esse é o look. E quem tá lá no Instagram tá me acompanhando, né? Esse é o look de sábado. Beijo. Hello, gente. Segunda-feira a gente foi na C&A fazer uma reunião da nossa live, que já aconteceu, tá? Se você acompanhou aí os vídeos da semana no meu Instagram, você assistiu a live no perfil do Instagram. A gente tá no perfil da dona C&A. Tô muito chica. E aí, eu fui de C&A, né? Então, eu coloquei esse cropped, que eu ainda não tinha usado, que é o mesmo do azul, que eu já mostrei pra vocês. E a calça, gente, essa calça, ela tá muito grande pra mim. E eu peguei ela tamanho 38, ela é muito comprida. E eu fui segurando ela assim, porque eu queria usar. E aqui, eu coloquei um alfinete. Sabe aqueles alfinetes de... Esse aqui, ó? Aí, eu coloquei isso, ó. E o C&A tá em reunião aí, e a gente falando ao mesmo tempo. Então, a calça é da C&A, o tênis, obviamente, também da C&A, que eu acabei de tirar, mas eu quis, eu coloquei de volta pra vamos saber vocês. E a bolsa continua a mesma, eu não troquei, porque eu tava com pressa, como sempre, tô andando com pressa. E esse foi meu lookinho. Eu quero fazer um look com essa calça, gente, com salto, pra mostrar pra vocês. Mas ela é muito linda, né? Esse foi meu look de segunda-feira. Se Deus quiser, a gente hoje sobe aqui do nosso quarto na sala. Vou pro meu quarto. Hello, gente! Hoje é terça-feira, já é meio-dia, eu já gravei na Renner. É que eu esqueci de gravar de manhã. Mas, meu lookinho, é esse, tá calor. Gente, sério, qualquer oportunidade de eu usar minha calça da Renner, eu uso, porque ela é muito maravilhosa. Eu já usei esse sábado, e agora eu tô usando de novo. Sábado ela sujou, inclusive, porque eu fui fazer um procedimento de celulite e tal, e sujou de sangue. Aí eu coloquei vene, chegou aqui, a gente saiu na hora, lavei, secou rapidinho. Gente, essa é a beleza dessa calça. Ela não amassa, a manja não gruda nela, ela seca rápido. Sério, a melhor calça da minha vida. Eu sou muito apaixonada nela. E aí eu concurso com essa blusa de uma manga só, da Renner também. O colar é da Renner. Dá um toque, né, meu look? Eu acho que essa blusa de uma manga só deixa o look muito elegante, gente, muito. A bolsa é a mesma, tá? Eu não tô trocando de bolsa, porque minhas bolsas estão cada uma em um lugar. Eu deixei a bolsa da Gucci. E o sapato, o mocassin é da dona Renner. Olha como fica lindo com esse look, gente. Fica super, super delicado, super elegante e ao mesmo tempo confortável, que é isso que eu preciso quando eu venho gravar, conforto. E esse é o lookinho de terça-feira. Ai, gente, eu achei muito fofo. Vocês gostaram? Comenta aí. Hello! Gente, ó, voltei pro meu quarto. Acho que eu nem mostrei ainda, né? Voltei. Meu puff chiclos já tá aqui. Não tá finalizado, tá, gente? Porque falta o LED. Vai entrar LED ali, 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 aqui. Tô esperando. Eu não vou entrar. Mas enfim. Daqui eu não saio, pelo menos. As roupas ainda não vou colocar tudo no lugar, porque se não arrumar isso certinho, não adianta eu chamar a Rê, que é a minha personal organizer, que vai ajudar a montar o closet bonito. Então, eu vou esperar tá tudo pronto. E aí eu chamo ela e ainda falta o tapete, que eu ainda vou comprar também. Mas isso pode ficar pra depois. O LED em primeiro lugar e depois as roupas. Então, vamos lá. Hoje é quinta dia de jogo. Pra mim, gente, eu tô temática, mas vou estar trabalhando, porque amanhã é Black Friday, tá? Então, tô na correria aqui. Inclusive, o pessoal da CEA tá vindo aqui em casa pra gente montar a live. Gente, vê se é pessoal na chique. O pessoal do marketing da CEA está vindo aqui em casa, no nosso estúdio, pra montar a live que será transmitida no Instagram da CEA. Eu chamei vocês pra participarem, tá? Espero que todas tenham ido. Então, é muita chicloza. E aí eu coloquei um lookinho Brasil. Não sei se eu vou assistir o jogo, se eu não vou assistir o jogo, mas meu look está Brasil. Olha quem chegou lá. Vamos lá. Meu cropped é da dona CEA. Tem o laranja dele, que eu usei essa semana. E agora eu tô com o azul da cor do Brasil. Eu tava pensando em colocar o amarelo, mas eu falei, ah, vou por esse. A calça é da dona Renner. Eu tenho uma calça verde da CEA, que é essa aqui, só que ela é uma id-lag. E aí, ia ficar arrastando no chão. E não dá pra ficar assim no chão na minha casa ainda, porque tem uma obra ainda rolando. Então, eu coloquei essa verdinha, que ela é jogger, ó. Então, não arrasta no chão. Tênis é da dona Renner, que é aquele fácil de pôr e tirar quando eu tô em casa. Gente, esse tênis é vida. O melhor sapato pra ficar em casa do mundo. E pra não ficar desarrumada, né? De chinelo. E é isso, gente. Vou ficar, receber a galera, ficar aqui. Meu puff é muito lindo. E esse é meu look de quinta. Beijo. E hoje é sexta-feira. Traga mais cerveja. Gente, Black Friday, sexta-feira. Hoje tem live da dona CEA aqui em casa, gente, no nosso estúdio. A gente é muito chiclos. Estou aqui de lookinho CEA. É só um look pra ficar aqui de boa, né? Pra ficar de boa. O cor seio que eu coloquei. Mas, daqui a pouco vai ter live. Eu vou trocar de roupa. Não sei se eu vou conseguir ver mostrar pra vocês, tá? Então, já vou pedir pra você se inscrever, deixar seu joinha no vídeo, Compartilhar com a sua amiga pra ter ideias do que usar na semana. Vai no Instagram e seguir. Entre nos grupos de WhatsApp e Telegram que tão bombando. Tão na descrição do vídeo, tá? E todos os links estão na descrição, no primeiro comentário. E veja aí quais as condições dos cupons pra vocês usarem, tá? Então, vamos lá. Estou de lookinho CEA, gente. A calça é aquela... Aquele modelo de pantalona que eu tenho a verde. Inclusive, ó, a verde tá aqui. E a rosa, que eu não sei onde tá, que sumiu. Ah, acho que tá aqui. Deve estar em algum lugar aqui, gente. A branca e a caramelo. E aí, eu peguei a preta. E meu corset também da CEA. Gente, quem tava lá no meu Instagram conseguiu comprar essa calça, Esse corset, por 30%. Conseguiu comprar jeans com 30%. Eu coloquei aqui também, tá? Eu coloquei nos shorts do YouTube. Mas no Instagram é mais fácil. Ou nos grupos de WhatsApp e Telegram, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês irem me seguir. Porque, tá, gente, sério. Calça da CEA que saiu por 76 reais. Eu não tô entendendo. Uma calça wide leg. Calça de shopping maravilhosa. Bom, como eu tô em casa, eu vou ficar de tênis. Esse tênis, ele arrasta um pouquinho no chão. Acho que eu vou pôr o pé assim, ó. Vou colocar aqui. Pra não ficar arrastando. Porque ainda tem pó da obra. E é isso, gente. Esse foi o look... O look. Esse foi o vídeo de looks da semana. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até esse momento, comenta aí. Aline. Aline de preto. Vai, Aline de preto. Que eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian